Música Oiê, tudo bem? Hoje eu vim responder uma pergunta que sempre me fazem Má, como eu crio e como eu mantenho foco? Como tudo na vida, ou quase como tudo na vida, foco é um hábito E se você não nasceu com foco intrínseco em você, tudo bem, fica tranquila É possível você criar e é possível você manter esse foco ao longo de toda a sua vida Você primeiro precisa definir no que você quer manter o seu foco É fundamental a gente ter visão de vida Hoje isso faz mais sentido pra mim do que fazia alguns anos atrás Se você vive a sua vida um dia após o outro sem uma intenção, sem um foco, sem uma visão Onde é que você vai chegar? É legal você saber aonde você quer chegar, o que você quer fazer da sua vida Como você quer gastar o seu tempo, ou como você quer investir o seu tempo Aprendendo um idioma novo, cursando o curso que você sonhou por muitos anos Ou investindo em um relacionamento, ou investindo em tudo isso Carreira, relacionamentos, bem-estar, espiritualidade, tudo junto O que é importante pra você? Pra você criar foco, você primeiro precisa decidir o que é importante No que você quer gastar e investir a sua energia Pra então você cultivar o foco no seu dia a dia O que que acontece? Você pode viver a sua vida inteira sem um foco E aí só perceber que você não criou e não conseguiu entender O que te sabota, o que te impede de criar um foco Quando você mais precisa Por exemplo, quando você resolve trabalhar por um ponto Você não sabe por onde começar Nem como manter a sua rotina diária pra chegar onde você quer Ou quando você precisa estudar muito pra uma prova, pra um concurso Pro mestibular, pro que quer que seja E você percebe que você tem dificuldade de ficar sentado na cadeira Por horas estudando Porque a sua mente de vaga A sua mente vai pra vários outros lugares Menos pra aquilo que ela precisa Que é o foco do seu estudo O foco não é só pra gente tirar uma boa nota Ou pra gente trabalhar muito e conseguir uma promoção no trabalho O foco é pra você sair do lugar que você tá E chegar num lugar melhor Daqui um ano, cinco, dez, quinze, trinta Quem sabe? O foco é você que define o que você quer E aí eu tô falando do foco como objetivo Mas além do foco como objetivo Que é mais simples, né? A gente criar a visão E conseguir entender o que a gente quer E a partir daí viver com o foco Também tem o outro lado do foco Que é literalmente conseguir Focar a sua mente naquilo que você tá fazendo De momento em momento De ação em ação A gente vive em um mundo que diz que O legal é você ser multidisciplinar Você fazer mil coisas ao mesmo tempo Você ser multitarefas E aí a gente tem que tomar um certo cuidado Porque o que eu percebo? Nem todo mundo reage muito bem a fazer várias coisas ao mesmo tempo Tem gente que é, assim, incrível, magnífico, né? Consegue fazer dez coisas ao mesmo tempo Com qualidade e com competência Mas nem todo mundo é assim E o que acontece? Essas pessoas que não são assim E eu me coloco nisso Se você pega Tá lá, cinco coisas rolando ao mesmo tempo E aí você consegue fazer uma bem Mas as outras quatro não Você se sente como? Fracassado Você se sente, assim, o último biscoito do pacote Porque você não consegue se desenvolver tão bem Em todas as outras atividades Não é porque você não tem a capacidade É porque você não focou o suficiente Então a minha dica número um é Faça uma coisa de cada vez Independente do que seja Seja a sua lista de atividades do dia Ir no banco Ligar pra alguém Responder alguma mensagem Mandar algum e-mail Checar o Instagram Sei lá, atualizar blog, canal Ou dar uma aula, uma palestra O que quer que seja Que você faça da sua vida Faça uma atividade por vez Com foco, com atenção Com presença Esteja presente naquilo que você faz E aí não é só pra atividades, tá É também pra relacionamentos Você já reparou que atualmente A gente vê muito casais, por exemplo Ou mãe e filho Mãe e filha ali sentados pra jantar Por exemplo E os dois estão no telefone Chega Se você vai falar com a pessoa que está na sua frente Presta atenção no que você está fazendo Esteja presente naquele momento Você também vai estar criando foco E mantendo foco no seu relacionamento e na sua vida Outra forma de se criar e manter o foco Cuidado com as distrações Se você se propõe a sentar pra estudar por 3 horas Então desconecte o telefone Desligue o computador Tire todas as suas distrações Pra que você não deixe a sua mente devagar Não tem coisa mais insuportável Do que você estar ali Dentro de um raciocínio, num estudo E o seu telefone apitar Porque chegou uma mensagem do WhatsApp E você não conseguir de forma alguma Se controlar e ver a mensagem E às vezes dá só uma fotinha Com uma mensagem nada a ver Que não vai realmente mudar o seu dia Às vezes vai mudar o seu dia Mas não necessariamente E você perde total o raciocínio que você tinha E você demora um tempo pra conseguir voltar Então dica número 2 Corte as distrações sem dó e sem perdade Não tenha dó de desconectar o telefone Eu juro por Deus Seus amigos vão conseguir aguentar uma tarde sem você Eles vão sobreviver Então deixa pra você checar o seu telefone à noite Ou te pule horários Por exemplo Ah, eu farei um intervalo ao meio dia pra almoçar Então depois do almoço eu vou checar o meu telefone Ok? Olha tudo que você tem que olhar Depois desconecta e volta a estudar Crie horários pra você fazer isso Porque aí você vai se sentir mais produtivo E você vai conseguir manter o foco Eu acho que a última dica que eu posso dar hoje Pra te ajudar a criar foco esse ano E mantê-lo ao longo do ano é Tenha metas que te ajudem Metas fofas Não crie metas monstruosas Porque, por exemplo Se você virar pra mim e falar assim Má, eu vou estudar, sei lá 100 páginas de tal livro hoje Será que você dá conta? Será que você consegue? Não tô falando que você não é capaz Eu só tô falando que talvez você consiga Mas que você termine acabado o seu estudo E talvez amanhã você não tenha a mesma energia Então crie uma meta que seja adequada Para o seu estilo de vida Pra você Pro que você quer pra sua vida E que predisponha doses homeopáticas Pra que você possa ter energia no dia seguinte Pra continuar Uma dica disso É o que eu falei anteriormente de fazer intervalos Existem vários métodos de estudo O que eu mais gosto é o Pomodoro Porque você faz intervalos Você estuda um pouquinho, para um pouquinho Estuda um pouquinho, para um pouquinho Pra mim isso é fundamental Porque ao invés de me dispersar nos intervalos Eu fico com mais gás Então encontre uma maneira que seja boa pra você Manter o seu foco De forma orgânica De forma harmoniosa E de forma que te apoie Sabe? Eu acho que essa é a melhor forma de você criar foco Você se decidir Ter visão Então ver o que você quer O que você quer pra sua vida Como você quer se sentir Como você quer viver Onde você quer chegar Pra que isso te dê forças E motivação necessária pra continuar Depois Corte totalmente as distrações Não tenha dó de cortar as distrações Hoje em dia a gente vive num mundo Que nos bombardeia o tempo inteiro com informação Mas se você não souber dosar essas informações Você vai ficar mentalmente cansado E não vai conseguir ter foco Nem ter energia pra essa dedical Que você realmente quer pra sua vida O terceiro ponto é você criar metas Que sejam harmoniosas De acordo com a sua vida Com a sua energia Com tudo que você tem pra fazer na semana Não dê um passo maior pra perna Prefira dar passinhos pequenos Em direção a que você quer Se organizar melhor Entender os seus limites E trabalhar de acordo com os seus limites Não tem nada mais frustrante Que drena totalmente o nosso foco Do que, sabe? Por exemplo, colocar em cima da mesa Pilhas e pilhas de livros E não conseguir dar conta Daquilo no final da semana Isso acaba com a autoestima de qualquer pessoa E isso faz com que a gente perca o foco Tranquilamente Porque você se sente mal E quando você se sente mal Você não vai dar conta de nada Deu o exemplo dos livros Mas pode ser qualquer coisa Pode ser em questão de relacionamento De guardar dinheiro O que quer que seja Eu espero que esse vídeo tenha sido útil pra você Que tenha te ajudado Te inspirado um pouquinho a criar E manter o foco Então eu dei três dicas Que eu uso na minha vida E três dicas que me ajudaram muito A criar o meu foco Mas calma Que esse é só o primeiro vídeo sobre foco Logo eu trago outro Com mais dicas interessantes pra vocês E aí se vocês quiserem continuar Me acompanhando E ter mais dicas ao longo da semana Me segue lá no Instagram Arroba na Eliane Duarte Que por lá tem post diários Um beijo Obrigada por assistir esse vídeo Até o fim Deixa sua curtida aqui Compartilhe com alguém que também precisa criar E manter o foco E até a próxima Tchau Tchau Tchau